Ouvir se parei, minha filha é muito taleta, partura, adimocoró Oxente, o rapadura, DJ Fora, é de oriente, se orienta em cabra Sou carne de jegue, sep, nordeste, na peste o rec Aperte, me teste, rap do agresto, mete canifeste Oxente, sempre presente, oriente, sente, ou repente Não entende a rente, se ausente da frente, que os cabra é quente RJ nordestino, nisso em rapadura, chilo Se orienta em menino, que os cabra vão rima Orgulho do severino, misturado com alguém Brasileiro clandestino, rimam em qualquer lugar Oxente, se orienta em rapaz Se aconchega o som a esse, se achega um pouco mais Vem que vem, poesia lapidada em rima Sangue carioca, com a ginga nordestina Ranado, rasgo, riacho, me encaixo e fecho de macho Virado de haste, de baixo, faço quietado Faixo do frouxo, a besta no bucho, inchado Sente o chiado, achado, enxachada, vexada Moado, roxo no arroz, disposição cabra mágica Escorado, desculado, no Brasil de cima a baixo Com saudade vou voltar, com orgulho em cada passo Levo amor no meu compasso, na praia e no cangaste Do Rio pro Ceará